Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço E o vídeo de hoje tá muito legal galera, porque hoje nós vamos sair a caça de canivetes aqui no interior E pra quem não sabe, eu estou na cidade de Novo Horizonte, então preste muita atenção nesse vídeo E se você não é inscrito, você tá esperando o que? Se inscreve no canal, caramba, é de graça E gostou desse vídeo? Dê um like, porque assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal E lembre-se, ative o sininho para você receber mais vídeos como esse Então chega de conversa, bora lá, vamos atrás desses canivetes aí Uá! Tchau! 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 Esses dias, só que olha o tamanho dela, ela é bem pequenininha, ela é bem menorzinha, cara. E aí você vai encontrar dos canivetes aqui, ó, que eu já reparei. Zebul Barretos, Bianchi, olha ali atrás ali, ó, os pontas de lança que ele tem aqui, ó. De tudo quanto é modelo, cabo de chifre, cabo de madeira, cabo de acrílico, colorido. Olha os outros ali no fundo, tem clipe, possui clipe, abertura por polegar, abertura assistida. Você vai encontrar aqui, essas daqui a gente já tem mais comum, né? Esse aqui do Bear Grylls, faca barboleta, o Balissong. Depois aqui, ó, abertura assistida também, olha a quantidade. Olha aquele outro ali, ó, de ferramenta ali. Galera, aqui eu mostrei esses dias pra vocês aqui no canal, os dois, a cor rainbow e a cor cinza. E aqui só tem os automáticos, aqueles que você aperta tem abertura lateral automática. Olha aqui, ó, tem de tudo quanto é jeito, tem caveira. Olha esse daqui da Xingu que eu mostrei também esses dias, da canetinha. Esse daqui, todos esses daqui que vocês estão vendo aqui, vocês já viram no canal, galera. Então, se vocês tem curiosidade, assiste o canal Febre do Aço, se inscreve no canal, caramba. Olha aqui as facas que tem embaixo. Essas facas aqui, inclusive, fiz um vídeo desses dias aí. Só que eu não mostrei ainda pra vocês o vídeo, né? Vocês vão ver. Olha aqui a quantidade de faca, a quantidade de coisa que o cara tem, meu Deus. Tem uma faca com guarda em D? Dá uma olhada aí. Essa faca aqui com guarda em D, galera, tá vendo? É, com soco em inglês, Thiago. Não, senhor. Essa aqui se chama faca com guarda em D. Já desde a Primeira Guerra Mundial já se usava esse tipo de faca aqui, ó, tá? Então, hoje eles reproduzem. Ah, meu, olha essa daqui que bonita, Paulo. Vou até ver. É da Bianchi. Olha só esse punhão. Ah, eu vou ver quanto custa esse trem aqui. E, ó, eu separei alguns aqui, ó, que são meios incomuns de a gente achar aqui em São Paulo. E lembrando a loja RPA Moda Counter aqui, ó, nosso amigo Rai. E, ó, presta atenção. Olha esse primeiro aqui, ó, da Zebu Barretos. Que bacaninho o canivete, cara. Pica Fumo, ou conhecido, né, internacionalmente, Chips Foot. Mas aqui no Brasil é o Pica Fumo. Ele já vai, você vai ter aqui, ó, nesta parte aqui dos... Olha, parece uma Madri Pérola, mas não é. O que eu gosto da Bianchi? São esses parafusos aqui, ó, que são simples. Então você consegue apertar e desapertar e desmontar o canivete todinho, sem ter problema nenhum. Então, já esses Ebu Barretos aqui, não, ó. Esse daqui já é pinado, ó, dá uma olhada aqui no pino. E aqui tem essa parte aqui, que se você quiser colocar seu nome, ou algo assim, você já sente a presença dele. Que ele é pesado, tem uma mola aqui legal. A abertura dele é manual e é Sleep Joint, né, que se chama essa trava aqui. E olha só, esse bi-rank aqui, ó, vermelho. Aí, Firmo. Você, o Firmo tem o canal que chama... Agora ele mudou, antes era ferramenta de trabalho e produtos legais. Agora ele mudou, Canivetes e Música, chama o canal dele. E olha aí, o Firmo, que legal esse canivete aqui, ó. Do outro lado aqui, ó, você também vai encontrar... Olha essa faca aqui, ó. Ela é igualzinha da Albatross. Aquela ali, ó, que eu tô apontando. Olha só que da hora, galera. Tem essa daqui, ó, que eu mostrei pra vocês esses dias. Essa daqui já é a faca com santo inglês. O negócio é brabo, hein? E ela é full tang, galera. Tem um pomo quebra-vida ali no final, ó. Essas outras facas aqui, ó, todas essas. As facas, a laranja e as verdes, e a verde, elas são facas boas, mas são facas pra campo e essas paradas aí. Olha as outras facas, faca de arremesso. Galera, quem não viu aí, assiste esse vídeo que vai aparecer bem aqui, ó, sobre arremesso de facas que tá muito legal. Olha a outra ali com a guarda em D. Tem muita coisa. E aqui, ó, o que eu acho muito legal são as facas para churrasco, que já vem com chá e tudo mais. Então deve ter algumas aí de aço carbono, outras de aço inox, ó, que legal. Isso é bem legal. E o couro, ó, o pelo, cara, muito bacana. E muito bem, galera, ó. Estamos aqui agora na loja Mari Pesca. Essa loja aqui é muito bacana, eu já comprei aqui. Sabe o que eu comprei aqui, galera, que vocês vão ter inveja? Eu comprei a faca Xingu 3XV3401. E sabe qual é que é o detalhe? Eu vou comprar mais uma. E vocês vão querer, mas não vai ter. Tem que perguntar pra Mari se tem outra dessa. Porque essa que já tem ali, eu vou levar e eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, é o cartãozinho da loja. Aqui, ó, Mari Pesca. Caça, pesca, camping, pet shop, bebida, gelo, carmão. Ixi, Mari, atende tudo aqui, ó. Então, se quiser, você que é do interior. Tiago, mas é o seguinte, eu sou de São Paulo. Conversa aqui com a Mari que ela vai ver se vai fazer o frete pra você ou não. Aí se dá pra chegar aí em São Paulo, beleza? E a loja atende tudo, galera. Tem vara de bambu. Você vai ter caiaque, você vai ter... Aí você gosta de fazer caça? Gosta de caçar? Gosta de pescar? Meu, isso aqui é a melhor coisa que tem. Senão você toma um sol na nuca, meu, que queima, que é uma beleza. Você vai encontrar de tudo aqui, meu. Você vai encontrar ali os produtos da Náutica ali, ó. De isca e tudo mais. Vai encontrar carretilha, carretel. Vai encontrar tudo quanto é coisa, ó. Aqui na loja. Mas a parte legal da história é que aqui tem os fechos, tem tudo mais. Mas a parte legal é essa daqui, ó. Olha só os canivetes que a Mari tem aqui. Eu pedi pra Mari abrir aqui. Ela abriu com muito carinho. E olha só que legal, galera. Foi aqui que eu comprei, ó. Esse canivete aqui, churrasqueiro. E ela tem outras facas, ó. Faca de lida bruta aqui. Faca pra corear. E olha a coleção dos canivetes Bianchi. Calma que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, nós temos as facas aqui. Todas essas facas aqui, vocês já viram vídeos no canal. Inclusive, essa daqui, ó. É uma que eu fiquei de comprar e não comprei essa faca aqui, ó. Agora eu vou passar pra baixo aqui. Vocês vão tremer, quer ver, ó. Olha só que eu encontrei aqui, ó, galera. Ó, a XV3401. Será que eu vou levar ela embora? Olha só quanto tá. 45 segundos. Segura aí pra mim, Mari. Já era essa aqui que eu já levei, galera. E olha só o resto. Vai ter a faca de cabo oco, que aqui dentro tem um kit de pesta, tudo aquele negócio. Você vai ter as facas ainda aqui de aço carbono. Tem as facas full tang aqui com cabo de acrílico. Olha as outras peças aqui que a gente vai ter. Essa daqui, vocês já viram o vídeo aí no canal esses dias, tá? Essa daqui é a Gladius da Taui. Olha aqui a faca Xingu também. Vixe, galera, tá cheio de coisa, mas... Olha aqui, ó, quanta faca aqui. Olha essa faca aqui, que bonita. Por isso que é legal vir pro interior aqui. Olha os facões. Meu Deus do céu. Olha que facão beleza esse aqui, hein? Nossa Senhora. Esse aqui deve ter 18 polegadas. É, não tem 20, não. E agora vamos ver os canivetes aqui. Agora Mari vai abrir. Olha só a coleção que tem de canivetes Bianchi. Mano Tiago, meu Deus do céu, quanta coisa tem, ó. Então olha aqui, no interior tem muita coisa, galera. Tem vários canivetes Bianchi. Você vai encontrar aqui embaixo os canivetes táticos de abertura assistida, abertura manual. Olha o Browning aqui, ó. É DA45. Tudo o que você quiser. Você vai encontrar aqui, ó. Olha o Luatec aqui, duas lâminas. Tem um monte de canivete bonito e um monte de fato. E agora que tá legal aqui, que eu vou pegar um negócio aqui pra mim, que é essa faca aqui, ó. Esta faqueta aqui, ó. Dá uma olhada nessa faca. Vocês já viram essa faca, galera? É uma corneta. Olha só que beleza. Eu vou comprar pra usar em casa uma faca de cozinha. Ela é inox. Legal, né, meu? E você não vai encontrar aí em São Paulo, não. Olha ali quantas facas tem de tamanhos diferentes, vezes diferentes e etc. Então se vocês quiserem ficar interessados, entre em contato aqui com a Mari. E eu tô aqui na loja Nova Terra. E essa loja aqui é muito legal no interior, cara. Tem de tudo. Tem camiseta, tem bota, tem calça, tem fivela, tem tudo que você imagina. E também tem a parte da cutelaria, que é isso que interessa aqui pra nós. E hoje eu quero mostrar aqui pra vocês. E esse daqui é a loja Nova Terra. Uma loja muito legal, galera. Dá uma olhada aqui atrás, ó. Se vocês quiserem entrar em contato aqui, podem entrar. Não sei se eles entregam. Entregue em São Paulo, será? A gente manda pelo correio. Manda pelo correio. E ele, qual que é o teu nome, cara? Gustavo. Gustavo. Pode filmar, Gustavo? Esse aqui é o Gustavo, mano. Cara, gente boa, bonitão aí, ó. E ele trouxe pra mim aqui, ó, pra dar uma olhada. Olha isso aqui, cara. Ele trouxe um Spydeco. Olha que beleza, cara. Então você vai encontrar essas coisas aqui também no interior. Pra quem não conhece, Spydeco é excelente, cara. E ele até me alertou aqui, ó, que você troca o clipe de lado. Ah, Tiago, eu não acho esse aqui em São Paulo. Então sempre em contato aqui com a loja Nova Terra. Que aí você... Vamos negociar aqui com você. E olha esse canivetinho aqui. Olha o tamanho desse treco aqui. E galera, esse daqui, acho que é Carandá. Muito legal. Ele tem um clipe, cara. Olha que maluquice isso aqui. Olha o tamanho do canivete. É menor que o meu dedo. E vai ter de tudo aqui, ó. Bianchi. Você vai ter ainda... Esse canivete preto aqui é o que, cara? Esse daqui, ó. É esse? É. O que é esse daí? Canivete bonito, cara. Olha lá, mano. Uma trava backlock. É bonitão. Max. De onde que ele é esse aqui? Usa China? Feio fabricado na China, mas... É design americano. Gostei, cara. Ele é leve, hein, cara. Ele é. Trava backlock. Muito legal. E esses daqui, ó. E vai ter também facas para churrascos e a coleção dos canivetes bi-tank. E, ó. Olha só. Acabei conhecendo o dono da loja e ele falou, olha, eu trouxe um outro aqui também. Olha os canivetes aqui. Eu nunca tinha visto não, galera. Esse modelo aqui. Vocês já viram esse modelo? Conheciam? Oi, Thiago. Eu conheço esse modelo. E esse daqui? Ele trouxe esses daqui. Esse daqui trouxe nos Estados Unidos, né? Isso. Ele trouxe nos Estados Unidos, cara. Então, são canivetes aí, ó. Qualidade boa. A caixinha deles vem com um imã aqui, ó. Tudo pra grudar. E achei legal. Porque ele é leve e eu gosto. Tem gente que tem frescura com a lâmina semi-serrilhada. Eu gosto. Só que pra cortar material fibroso é a melhor coisa que tem. Tem a trava backlock. A trava é uma das mais seguras aqui do mercado. É a trava backlock. E esse aqui, diferente do outro clipe, ele é removível. É. Só que ele só muda de lado, né? Ele não vai trocar aqui. Mas tem um olhão aqui pra você colocar um paracord. É uma tirinha de couro. E muito legal aqui, cara. Gostei desse carnivete. Muito bonitão. Quem quiser, entre em contato aqui com a loja Nova Terra. Certo? E muito bem. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou? Façam comentários aí de qual carnivete vocês gostaram mais. E se você não é inscrito, você tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Eu sempre falo a mesma coisa. Se inscreve no canal que ele é de graça. Se gostou do vídeo, dá um like aqui. Assim você vai ajudar e vai fortalecer o canal. E não esquece de ativar o bendito do sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe mais vídeos como esse. E não precisa ficar triste. É claro. Ai, Thiago, eu vou começar a chorar. Não, não. Vai aparecer aqui, ó. Dois cards. É só clicar e continuar assistindo o canal Febre do Aço. É triste? Esse sol tá violando. Então, um beijo no coração. Fica com Deus e ó. Até a próxima. O... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto